Em tempo de ajustes, como que a FINEP está trabalhando com as empresas de TIC? É fundamental um ajuste, né? Se a gente está ajustando os orçamentos, está ajustando a política econômica. Então, a FINEP também vai ter que se organizar a fim de dar o suporte adequado ao setor. O que tem que fazer? É fundamental que a gente passe a olhar não só para uma carteira grande como um todo, que contemple toda a indústria, mas principalmente a direcionar os recursos. A gente tem dois tipos de recursos. O recurso reembolsável, que são as operações de crédito, e o não reembolsável, que são as subvenções econômicas e os recursos que vão para os institutos de pesquisa. Os recursos não reembolsáveis são em menor quantidade do que os reembolsáveis. Logo, a política de crédito, ela tende a ser um pouco mais aberta. Mas, em tempos de crise, a ideia é que a FINEP financie sempre os que têm maior risco tecnológico, ou maior impacto na sua implementação, em termos de vista social e econômico. Já nos não reembolsáveis, eu acho que a definição da FINEP vai partir para ser qual as tecnologias críticas que podem gerar um maior avanço para o país. A gente discutiu, agora nessa sessão, algumas áreas que a gente julgou como prioritárias. Entre elas, segurança da informação e comunicação, computação ubíqua, a microeletrônica que continua na pauta, agritec, quer dizer, tecnologia para a área de agricultura. Enfim, passamos a discutir, não só a tecnologia em si, mas, principalmente, qual o problema social ou qual o problema econômico que nós temos e como é que a tecnologia vai resolver. Então, essa discussão também fica mais clara, não só para o governo, mas para toda a sociedade. Vamos resolver que tipo de problema? Pensar na problemática, no problema em si, e depois pensar nas tecnologias, o que normalmente nós fazemos ao contrário. Quais as tecnologias que nós queremos desenvolver e depois via a que problema elas se adequavam. Então, acho que em tempos de crise, a tendência é escolher quais são os principais problemas, onde é que tem risco tecnológico maior e para esse vai o dinheiro não reembolsável. Já a operação de crédito vai para a operação como um todo, para viabilizar que, de fato, o produto chegue ao mercado. Por exemplo, internet das coisas. O Brasil quer ter o seu lugar no mundo da internet das coisas. A gente tem a iniciativa do BNDES. Aonde que BNDES e FINEP não se misturam e como é que ficam esses recursos? A relação que a gente tem com o BNDES é muito tranquila, muito transparente. Nós fizemos uma chamada do Inova Telecom em conjunto, FINEP e BNDES, para essa área de telecomunicações e foi muito bem executada, realizada. Não tivemos problemas na execução dessa chamada. Na internet das coisas, o BNDES tem conversado com a gente, tem uma câmara técnica da internet das coisas que está discutindo quais são as possibilidades que o país pode obter. O BNDES, pela facilidade que tem, vai contratar um estudo específico para fazer o monitoramento. Quais são as oportunidades, de fato, para essa área, para a gente discutir onde é que cada um vai entrar. Lembrando sempre que a FINEP vai entrar principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento e na geração de um novo produto, um novo processo, um novo serviço. E o BNDES, a tendência é que ele pegue daquele momento em diante, embora ele também possa entrar na inovação ajudando. Em tempos de crise, se a gente conseguir ter outros recursos, outras fontes de recursos para apoiar um programa robusto em uma área importante, como a internet das coisas, esse recurso é muito bem-vindo, assim como o nosso parceiro BNDES, que é um parceiro que a gente trabalha com absolutamente tranquilidade. Então, é muito bem-vindo o trabalho com o BNDES. Como ficam as pequenas e médias empresas? As PMEs sempre questionam o fato de não terem acesso ao FINEP. Essas empresas com a crise, elas ficam ainda mais distantes porque elas não têm crédito, elas não têm patrimônio. Como é que ficam as PMEs? Essa é uma grande dificuldade. Como é que a gente financia essas pequenas empresas? O que a FINEP fez? Ela passou há uns dois anos a tratar, as pequenas empresas tratavam diretamente com os parceiros regionais. Por quê? Os parceiros regionais geralmente conheciam melhor essas empresas em função da capilaridade e mais. E muitos desses parceiros são bancos regionais. Então, eles também conhecem as capacidades de crédito e têm mais flexibilidade para ajustar o crédito, o mecanismo deles de crédito, à realidade regional. A FINEP tem um mecanismo de geração de redes de crédito, mas, eu vou dizer, mais duro, em função de ter que analisar todas as empresas de portas diferentes e se classificá-las numa determinada classificação. Então, provavelmente, a FINEP deve continuar com os parceiros regionais. Obviamente, que projetos são bastante estratégicos, que têm um risco tecnológico muito alto, a FINEP pode, eventualmente, fazer essa operação. Mas a ideia é que a gente dê autonomia para o parceiro para fazer isso. Com relação às garantias, principalmente em TI, as empresas não têm ativos reais. Aliás, se tiver, a gente geralmente olha com alguma restrição. Por que tem um ativo uma empresa desse porte? Então, o mecanismo que tem se desenvolvido para gerar a garantia é a fiança bancária, que subiu agora com a crise. E a FINEP passou a trabalhar também com o seguro fiança, que é um outro tipo de garantia que custa mais barato para a empresa, não só em termos reais, mas em termos de classificação no próprio balanço. A forma de classificar no balanço é diferente. Então, isso ajuda na avaliação dessas empresas. Quando que o Brasil vai poder gerar um produto que a gente diga, caramba, o Brasil tem um produto lá fora, como a gente vê o Uber, como a gente vê o Google, como a gente vê o Facebook? A gente deu aqui poucos exemplos. Na verdade, são poucos produtos que conseguem ter essa notoriedade, ou essa abrangência. O que a gente tem feito é tentando fomentar cada vez mais a área, porque eu acho que um projeto bem-sucedido, uma empresa bem-sucedida, ela é fruto daquele ecossistema que a gente construiu. Dificilmente sai uma empresa bem-sucedida se a gente não constrói o todo o entorno. A gente pega a própria experiência da Embraer. Ela não existiria se a gente não tivesse montado todo um complexo em volta do Instituto de Aeronáutica, do ITA. Então, o que se pretende fazer é fortalecer o ecossistema, e aí tem as chamadas do startup. A gente fez o Startup Brasil 1, 2. A FINEP está estudando o lançamento de um programa de startup também. Então, isso pode impulsionar o aparecimento dessas empresas nascentes, que essas não têm acesso ao crédito mesmo, com recurso não reembolsável, no caso das startups, e depois fazendo a participação. A FINEP não fazia participação nas empresas. O que aconteceu, uma mudança importante, é que a FINEP passou a operar, a ser sócia das empresas. Então, aí se abre um outro leque. Empresas pequenas que antigamente não poderiam receber o crédito, hoje a FINEP pode ser sócia delas. Então, é uma forma de você aportar dinheiro que é em consonância, na verdade, em acordo com aquela fase daquela empresa. A gente ficava com um buraco. A gente fazia o Startup, ou fazia a subvenção no primeiro momento, e depois, quando a empresa é maior, a gente fazia crédito. E no Vale da Morte, a gente não tinha muitos mecanismos de apoio. O que a gente está tentando fazer agora é selecionando as empresas, os projetos bem-sucedidos na subvenção, e empresas que a gente entende como potencial, e fazendo investimento direto. Nós já selecionamos quatro empresas, nesse último ano, para fazer aporte direto, a operação de investimento direto é bem mais trabalhosa que uma operação de crédito. E dessas quatro empresas selecionadas, três são da área de TI. O que mostra que a gente pode ter um futuro promissor dentro dessa área, de fazer operações de crédito com essas empresas. Ou, desculpa, fazer operações de investimento direto com essas empresas. E aí E aí E aí E aí